E aí pessoal, tudo bem com vocês? A receita de hoje, gente, é uma dica aí, ó, pra você tá utilizando o soro do leite que sobra aí das suas receitinhas. Gente, não jogue fora, faça essa receita maravilhosa que eu tenho certeza que você vai amar. Eu sou a Gleice Lina, sejam bem-vindos ao Cantina da Gleice. Então, pessoal, aqui pra nossa receitinha de como estar aproveitando o soro das nossas receitinhas, eu vou adicionar aqui no meu liquidificador um litro de soro, tá? O meu já tá bem geladinho, e este soro aqui, ó, é de um requeijão cremoso que eu fiz e postei aí pra vocês. Então, ele tá bem fresquinho. Vou colocar aqui também, ó, polpa de acerola. Essa polpa aqui é caseira, tá? Eu fiz e coloquei no saquinho de geladinho e levei pra congelar. Vou estar utilizando aqui, ó, dois saquinhos. Mas você pode estar utilizando a polpa de fruto de sua preferência. Como a acerola é bem azeda, né, gente? Eu vou colocar quatro colheres de sopa de açúcar, ou você pode estar colocando adoçante ou mel. Se você for utilizar aqui, ó, o suco de pacotinho, talvez nem precise colocar açúcar, já que ele já vem adoçado. Aqui agora, pessoal, eu vou aqui, ó, ligar o nosso liquidificador. E vou deixar essa misturinha bater aqui, ó, por uns dois a três minutinhos, até que ela fique bem cremosa. Lembrando, tá, pessoal, que o soro, ele é rico em proteínas e vitaminas, gente. Então, não dá pra jogar essa maravilha fora, né? Vamos deixar bater aqui por uns dois minutinhos. Prontinho, pessoal. Agora que eu já bati aqui tudo muito bem, vou passar aqui para um copo pra gente poder estar experimentando. Que maravilha, gente, que textura incrível. Bem cremosa. Olha que cor bonita também que fica, né? Vou experimentar aqui pra gente ver o sabor. Gente, que delícia. Fica bem cremosa. Parece bem um iogurte, só que menos cremoso. Dá aquele saborzinho maravilhoso da acerola. Perfeito, pessoal. Parece também um suco com leite. Sabe quando você vai no restaurante e pede ali um suco de acerola, de manga com leite? É bem parecido. Olha, vale muito a pena aí, ó, tá aproveitando essa maravilha. Não desperdice o soro, tá, pessoal? Como eu falei com vocês, ela é rica em proteína e vitaminas. E vai aí, ó, encantar toda a sua família. Se você quiser ele mais docinho aqui também, tá, pessoal? Você pode estar adicionando um pouquinho mais de açúcar. Gente, vale muito a pena. Façam aí na casa de vocês que eu tenho certeza que será um sucesso. Então, meus amores, essa foi a nossa receitinha de hoje. Obrigado por assistirem até aqui. Beijos e até nosso próximo vídeo.